A gente foi ver ontem, vimos, estava fechado, feriado, hoje abriu, mas o que alegaram os funcionários do Centro Pop é falta de segurança, sem segurança a gente não vai fazer o serviço aqui não, o negócio está perigoso. É claro que eles estão inseridos num contexto de risco com uma população que vive às margens da sociedade, mas a sociedade não pode desampará-los. Ana Paula Gonçalves. Novembro, esse tempo, eu não me lembro. É isso mesmo, Rodrigo. Então, essa insegurança gerou aí, Rodrigo, uma reunião, vamos dizer assim, agora há pouco, inclusive, terminou essa reunião aqui no Centro Pop para definir o que pode ser feito aí para melhorar a questão da segurança aqui do Centro Pop, principalmente para os funcionários. São oito funcionários que trabalham aqui atualmente, em torno de 50, 60 pessoas são atendidas diariamente aqui no Centro Pop. São pessoas em situação de vulnerabilidade, a maioria moradores de rua que buscam aqui pelo seu atendimento. E vinham acontecendo situações que geraram justamente essa insegurança. vendo isso, o Sindicato dos Servidores Municipais tomou uma atitude em fazer justamente essa cobrança para que melhore aí a segurança do local. Havia, sim, a possibilidade de paralisação. Eu vou conversar agora com o Moisés Cristo, que é o diretor aí do CINCERME, vai esclarecer um pouquinho mais para a gente a respeito desse assunto. Havia essa possibilidade da paralisação, mas não ocorreu. Por quê? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos assistem. Já praticamente perto de 20 dias aí, nós oficiamos a Prefeitura sobre as condições do Centro Pop, condição de segurança. O que vinha acontecendo aqui, que pessoas estranhas ao serviço estavam adentrando, ameaçando os servidores, coagindo o próprio usuário. O próprio usuário estava com medo de vir para o Centro Pop por conta dessa coação. E nós oficiamos a Prefeitura. Em relação à segurança, o que nós obtivemos um retorno de que seria colocada a segurança, a atividade delegada estaria vindo para o Centro Pop e ficando o período de pico, que seria das 8 às 11 horas da manhã. O que não ocorria, na verdade, o que não estava ocorrendo. Até passava aqui a viatura da atividade delegada, mas não permanecia no local. Então, iam ver outras ocorrências, outros atendimentos. Então, hoje, nós sugerimos aos servidores, nós impedimos a entrada hoje, até que se fosse finalmente concluída essa situação e respeitado o direito de segurança do trabalhador. Nós fomos para a Secretaria, aguardamos lá o chefe de gabinete, a secretária e a PM, em reunião com o sindicato, definiu pela permanência da atividade delegada no período de pico aqui no Centro Pop. O Centro Pop ficou resolvido, o Centro Pop não teve nenhum prejuízo. A secretaria, hoje, colocou uma outra equipe aqui para fazer o atendimento e ficou definido de que, a partir de amanhã, vai haver segurança não só para o trabalhador, quanto para o usuário também. Então, amanhã, os funcionários daqui retornam ao trabalho? É, os funcionários já retornaram, né, que eles trabalham até às 5, então eles já estão aqui no Centro Pop. Eles vão permanecer durante a tarde, ter o atendimento agendado, que é o menor risco, né, apesar de que a gente entende que a atividade delegada ou a segurança que seja contratada deve estar aqui desde o início das atividades até o final. Então, ficou definido assim, mas os trabalhadores estão no local agora, vão fazer o atendimento à tarde e amanhã a gente espera que tenha realmente segurança aqui. O sindicato vai ficar de olho nessa situação? Sim, o sindicato vai estar acompanhando, nós vamos estar aqui amanhã pela manhã também e nós vamos acompanhar todo esse desenrolar aí. Tá certo. Vamos conversar também com a secretária de Bem-Estar Social, a Ana Salles, que está aqui também, participou dessa reunião, se inteirou de toda a situação. Secretário, o que será feito agora para justamente garantir essa segurança dos servidores e também dos usuários aqui do Centro Pop? É, na verdade, nós já havíamos solicitado a atividade delegada, né, e hoje nós firmamos, então, que o horário deve ser das 8 às 11, conforme havia sido solicitado, por isso que nós tivemos essa reunião com todos os envolvidos. O serviço não fechou, ele continua em funcionamento, e nós providenciamos uma outra equipe, inclusive eu estava aqui pessoalmente, porque é um serviço essencial, né, assistência social, assim como a saúde, ela é essencial, então ela não pode fechar totalmente, né, então, diante disso, nós nos remanejamos para cá, para o atendimento dos usuários aqui. Mas é pertinente o que foi colocado, é sempre uma preocupação, as condições de trabalho dos servidores, né, e nós também vamos acompanhando, nós já fizemos também um processo, estamos em processo licitatório para a contratação, né, de um vigia que fica aqui, apesar de que ele não terá nenhuma arma letal, né, mas já está em andamento isso, contratação de câmeras externas também para acompanhamento, né, nós temos, mas é mais na parte interna, nós ainda não temos aqui, mas tudo isso já está em processo licitatório, né, Então, desde que nós fomos informados da situação que estava ocorrendo aqui, a gente já manteve, assim, prontidão no sentido de procurar realmente deixar tanto os servidores quanto os usuários em segurança. Até que esse vigia comece a trabalhar por aqui, a polícia militar vai estar presente também? Como é que vai ser? Sim, nós solicitamos, né, então elas vão cumprir esse horário das 8 às 11, até por solicitação dos próprios servidores e do sindicato, né, que seja nesse horário, porque eles consideram ser um horário de maior pico. Tá certo, muito obrigada, secretária, pelos esclarecimentos, tá aí, portanto, Rodrigo, não foi prejudicado o atendimento hoje aqui no Centro Pop, uma equipe realizou esse atendimento hoje aqui, aliás, já está aqui, e após essa reunião, os funcionários também já retornaram ao trabalho, e é claro, né, é uma situação que a gente vai estar acompanhando de perto também para ver como é que fica, até porque havia aí essa necessidade justamente de realizar uma segurança aqui no local para os atendimentos. Lembrando que mais de 50 pessoas são atendidas diariamente aqui no Centro Pop, que fica na Avenida Nuno de Assis. Rodrigo, é com você.